A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos jogar aqui mesmo. Mas como? Os cachorros cagam aqui. Então me diz o que a gente deve fazer. Ah cara, tem que ter alguma outra opção. Qual? Não sei. Outra. Então, sister querida. Vamos jogar na privada. Eu vou fingir que eu não ouvi o que você acabou de falar. Ela não vivia dizendo que a vida era uma merda? Eu acho que tem uma puta loja que ela acabar na privada. Puta que pariu! Puta que pariu! Puta que pariu! Lá vim você invertendo o jogo, porra! Ai que saco! Eu tô muito triste pra meditar sobre essas coisas. E depois que ela também não ia sentir mais nada mesmo. A merda! 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 A merda!